Vai, Dunga! Quero aprender essa, hein? Essa música é uma delícia! Eu sei que você gosta quando te agradou assim Pode, eu já pode ficar com vontade Pode me dar o que quiser comigo Pode, o paredes é intimidade A gente quando sobe no fundo Não, não me fale, não Eu não me sinto, não Só quero que não pare, não, não, não Não fale, não, não Eu não me sinto, não Só quero que não me sinto É, me falou que é bom Quero pegar também Se eu falar esse jeito, vai ser esperando o mundo qualquer Sei que você gosta de medo Quero me pegar também Chanta, se pode, eu disse, eu te conheço, eu te provei meu bem Te olho e lembro que ele falou Olhando que eu vou virar na louca Não olha assim também Eu sei que você gosta quando te agradou assim Pode, eu já pode, eu já vou pra mim Pode pegar o que quiser Pode, eu já vou pra mim Mas parei essa intimidade É lei de consenso e sabe não contigo Não, não me fale, não Eu não me sinto, não Só quero que não pare, não, não, não Me fale, não Eu não me sinto, não Só quero que não pare, não Realmente, a sua mulher é um fenômeno Pode pegar, pode pegar Não fala isso que é bom, você é bom de mim Realmente, você é a raiva inteira Tudo nosso Tudo nosso Se fez me limpo, ele pagou Olha o meu pouco, me dá calor Olha esse caminho Sei que você gosta quando te tratou assim Pode mudar, pode ficar no tarde Pode mudar, pode ficar escondido Mas eu quero ser feliz Eu aqui, falei de começar do fundo Não, não vale, não Eu não é cedo, não Só quero vir ao pai, não, não Não vale, não Eu não é cedo, não Só quero vir ao pai, não, não Não vale, não Eu não é cedo, não Só quero vir ao pai, não, não, não Não vale, não Eu não é cedo, não Só quero vir ao pai Pode comer, pode comer, não Pode usar Pode ir, não Eu não sei